Cruzeirense, eu já falei que a Netshoes é patrocinadora oficial do time, já falei que as camisas 1 e 2 oficiais 2011 você encontra lá, mas não custa falar novamente, né? Na Netshoes você encontra as camisas 1 e 2 oficiais 2011 do Cruzeiro sem pegar filas, sem trânsito e ainda recebe em casa sem pagar nada. Isso mesmo, com apenas um clique e com frete grátis para todo o Brasil você consegue comprar a camisa do Cruzeiro por apenas R$ 169,90, isso mesmo, só R$ 169,90. E sabe o melhor de tudo? Na Netshoes você pode dividir em até 8 vezes de 21 e 24. Você está esperando o que? Vista a camisa do Cruzeiro, torça e comemore as próximas vitórias. Bom, e agora do que a gente vai falar? No sábado passado nós vimos a vitória do futebol ofensivo, inteligente e sem medo de fazer o que o torcedor mais gosta de ver, a beleza do esporte que comanda as paixões pelo mundo. Barcelona é o melhor. Esse é o Xavi. Boa bola. Quem sabe agora bateu para o gol! Gol, 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 é do Barcelona, Pedro, Pedro, Pedro é o nome da fera, Runei, o toque a frente, está valendo, Runei bateu para o gol, gol, é do Barcelona, gol, 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 é do Manchester, a fera, a fera, o Wayne Runei, bem ao estilo dele, chutando para o gol, onde o goleiro não pega nunca, no ângulo, busca o Willian, está marcado, por isso ele toca para o Messi, sem marcação, ajeita, bate para o gol, gol, é do Barcelona, é dele, é dele, É dele, é dele! Messi! 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 O homem sem marcação, ele domina, olha para o Van der Sar e coloca no fundo da rede. O Carrick, para recuperar essa bola, voltou para o Villa, vai bater para o gol! Gol! E que golaço! Davi Villa, no ângulo! Apita Vitor Kassai, termina o jogo, Barcelona 3, Manchester 1, o Barcelona é campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Barça chega a seu quarto título, o Barça de Guardiola, mais um título para esse fantástico time, comemorando com o seu hino, com o hino do Barça. É para mim mesmo, pode entregar, e está aí a festa do Barça. Até na hora de entregar o troféu, eles passam a bola também, né? Uma grande homenagem para o Abidal, repito, ele que em março teve retirado um tumor do seu fígado, se recuperou, e olha que imagem belíssima de Wembley. Que noite fantástica do futebol! E eu disse depois no meu Twitter, twitter.com.br de Mar Oliveira, que é uma pena que a gente esteja aqui da cadeirinha, né, de casa, assistindo tudo que a gente viu, né? Que a gente gosta de futebol ofensivo, de belo futebol, dessa história louca que a gente passou a ouvir nos últimos tempos, futebol de resultado, de um monte de treinador que tem medo de perder emprego, né? E acho que isso foi uma grande lição para todo mundo, com a palavra, o Barcelonica. Podem aumentar o hino do Barcelona, eu estou esquecendo que está baixinho. Ah, mas tem no final, fica frio, a gente vai fazer tudo que tem direito. Olha, quando a gente ouve dizer que o Barcelona é mais que um clube, eu acho que a grande prova foi no final do jogo, quando o Puyol, que poderia se tornar o segundo jogador da história a erguer a taça por três vezes, passou a taça para o Abidal. Eu acho que isso é um exemplo de... É mais do que futebol. É muito mais do que futebol. Ele poderia ter se tornado um jogador histórico, que já é um jogador histórico, mas optou pela humanidade. Optou por solidarizar-se com o grande problema que passou o Abidal e deixou que ele erguesse a taça. Isso já é um grande exemplo de que esse não é só um time de futebol. Eu acho que tem muito mais envolvido nesse grupo do Barcelona, comandado pelo Guardiola. Venceu o futebol arte, venceu o futebol ofensivo. Um futebol que não é só um futebol ofensivo, sabe marcar também defensivamente o futebol que dá resultado. O Barcelona, não por acaso, é tetracampeão da UEFA Champions League. Mas o futebol de resultado que a gente teve aqui, né Flávio Cavalho, é aquele que não faz gol, né, que fica lá na defensiva, né, que prioriza o que tá lá atrás. Mas eu acho até que o Wander Sá, pra mim, falhou ontem, dois gols ontem, aliás, sábado, né. No segundo gol, o Messi chutou, era uma bola que quase passou no meio. Foi no meio do gol, né. Eu concordo com você. Certo. E o outro gol do Puyol também, né, ele tava um pouco adiantado. Gol do Davi Vila. Da Vila, desculpa, que Puyol. Davi Vila. Se o Fábio tivesse o gol do Barcelona, do Real Madrid, aliás, do Manchester, cê entendeu? A história do jogo poderia ser outra. O Flávio, ele tá desorientado, porque ele perdeu a aposta, né. Ele tá meio confuso, perdeu a aposta. Agora, outra coisa, só pra completar aqui. Eu tô vendo muita gente falar que é o maior time de todos os tempos. Eu já vi time muito melhor que o Barcelona. Eu já vi um time que tinha Doval, Coutinho, Pelé e Pepe. Garrincha, Quarentinha, Marilu e Zagallo, certo? São jogadores, o Pelé, que foi o maior jogador do mundo. O Messi nunca vai chegar a ser um Pelé da vida, certo? Eu acho que o Barcelona é o melhor jogador. Você quer que eu seja sincero? Acho muito cedo pra tudo isso. É o melhor jogador, né. A história é a mesma coisa do Maradona. Acho muito cedo pra tudo isso. O time do Barcelona, gente, tá lá em cima, os outros estão lá, abaixo. O time do Barcelona, um time que tem 82% de posse de bola, é um negócio exemplar pra todos os outros clubes. Um time que das últimas seis Champions, ganhou três. Das últimas três, ganhou duas. É um time que está sobrando. É um time que Xavi, Iniesta, Messi, né. Até o Valdés tá pegando, gente. Então, olha só, deixa eu dizer, com todo respeito a todas as equipes que o Flávio falou, mas a gente não viu, né? Eu vi. A gente viu. Eu tive o privilégio de ver. Você teve esse privilégio. A gente viu esse Barcelona e acho que é muito cedo pra dizer que Messi não vai a tal lugar ou não vai aqui. O Messi não vai ser o jogador, irmão. Tô dizendo que já tá falando que o Messi é melhor que o Pelé. A gente tem um mundo... A gente tem muita coisa pra acontecer com esse jogador, pra acontecer com o Barcelona, pra acontecer com o futebol mundial. O que a gente deseja é que a gente saiba, aprenda, que pena a gente dizer isso, né? Que a gente aprenda a fazer esse futebol bonito, que acho que é o futebol que todo torcedor quer ver. Minas Esportes, hoje chegando ao final. Boa tarde, Serginho, Flávio Carvalho, Flávio Pinel. Vem aí o Minas Urgente, hoje com o Jax Leal. Beijão, Jax, super programa pra você, dentro da sua competência. Depois tem a Bianca Lajo, tudo de bom. Super tarde na Band, fica com a gente. Eu volto amanhã, 12h30. Tchau. É um clã. Som da gente na Ucrã, neu. Nalça do domení. Sim, não sou do domó. Agora estamos de cop, estamos de cop. Uma bandeira em seu germão. Obrigado.